Fala Caixa, queria dar boas-vindas a vocês, temos aqui colegas da Caixa, colegas de outros órgãos, empresas parceiras. É um prazer, uma honra, em nome da Caixa, a gente está recebendo o primeiro evento Pai Data aqui na Caixa, 17ª edição de Brasília, dessa comunidade tão importante. Depois o Neto vai explicar um pouco mais para vocês o que é a comunidade Pai Data, como ela funciona, onde ela está acontecendo, quais são os objetivos. A gente vai receber alguns colegas hoje que vão estar fazendo a apresentação, que devem ter alguns amantes de dados. A gente está vivendo um momento importante, onde os dados são ditos como novo petróleo, um novo tesouro que as empresas precisam explorar para fazer negócios, em uma nova era, estão chamando de a 4ª Revolução Industrial, uma era de mudanças ou uma mudança de eras, ninguém sabe de certo o nome, mas cada um de nós está vivendo um momento de transformação gigante no mundo. E daqui a muitos e muitos anos a gente vai olhar para trás e vai falar, 2019 foi o ano em que começou uma revolução. Nós estamos vendo aí o Open Banking sendo debatido e já com as primeiras diretrizes do Banco Central para que os órgãos se adequem. Todo o movimento aí do Lei Geral de Proteção de Dados, que vai impactar também a vida das empresas, a vida dos dados, a vida dos cidadãos e dos clientes. Então, é um ano de revolução. Este ano, o WhatsApp vai lançar no Brasil o B2B. Sabiam disso? Pois é, este ano a gente deve ter esse acontecimento no Brasil, onde a gente vai ver aí transferências, pagamentos acontecendo dentro do WhatsApp. Algo semelhante vai ser lançado pela Samsung. Sabiam disso? 2019. 2019, eu marquei algumas reuniões com alguns colegas de produtos, de áreas de negócio aqui na empresa, para poder levar um pouco desse recado. E aí, eu era tão explícito assim que as pessoas falavam assim, nossa, quer dizer que essa é a reunião do início, do fim do mundo. É, mais ou menos isso. Entendeu? Você precisa mudar. Então, nós estamos falando de uma nova economia. Economia digital, economia de dados. Então, tudo vai mudar. A sua vida está o tempo inteiro mudando rapidamente. Não dá tempo mais para dormir, piscar os olhos. Antes, você podia ser uma empresa seguidora. E aí, quando os early adopters faziam uma inovação, você tinha um tempo para poder se adequar. Hoje em dia, ser seguidor pode significar não ser daqui a algum tempo. Então, a gente está vendo aí toda a revolução digital, onde empresas estão disruptando modelos de negócio e, no curto espaço de tempo, empresas somem. Hoje, a maior empresa de hospedagem no mundo, quem é? É a BNB. Maior empresa de transporte de pessoas no mundo, quem é? Maior loja de varejo dos Estados Unidos, quem é? Maior empresa de transmissão de mídia, vídeos, filmes, quem é? O que todas elas têm em comum? Todas elas são plataformas digitais. Todas elas têm curto período de existência. Todas elas, num curto período de existência, se tornaram líderes dominantes dos seus segmentos de negócio. Isto é uma revolução. Todos vocês estão vivendo este momento, participando deste momento. Podem ser agentes desta mudança ou vítimas desta mudança. Então, é um prazer, uma honra recebê-los aqui na Caixa para discutir esse importante assunto que é a ciência de dados. A Caixa tem trabalhado bastante para esses temas. Temos aí casos de negócio em operação, utilizando blockchain. Temos casos de negócio com resultados concretos, de ciência de dados, analíticas, big data, data lake. Então, temos aqui alguns colegas que participaram desses casos. Aproveitem para conversar, aproveitem o lanche para poder conversar com os colegas. Temos aí o Willy, temos o Travassos, o Mauro. Temos vários colegas que vocês vão poder falar um pouco disso. Então, mais uma vez, um prazer em receber-nos aqui. Uma honra, vou deixar aqui vocês com o Neto, que vai explicar um pouco mais aí do evento, do Pai Data. Na sequência, a gente vai ter os palestrantes. Muito bom evento para todos vocês. Muito obrigado. É uma honra tê-los aqui na Caixa. Obrigado, pessoal. O que é o Pai Data, primeiramente? Para quem não conhece ainda, o Pai Data é uma organização sem fins lucrativos internacional, onde, de fato, ela é mantida pela NumFocus, que, para quem não conhece, é uma empresa que mantém a stack de data science de Python, né? Bibliotecas bem conhecidas para quem trabalha na área, como Pandas, Matchplot, Libby, SiteLane, e por aí vai. E eles têm por objetivo, de fato, além de contribuir com ferramentas para facilitar a vida de todos nós no trabalho do dia a dia, é disseminar o assunto ao redor do planeta. Então, pessoas como eu e meus colegas da organização do Pai Data, de forma voluntária, se organizam para viabilizar os capítulos do Pai Data ao redor do planeta. Então, por exemplo, aqui no Brasil, nós já temos algumas cidades que, da mesma forma que Brasília, organizam as quais? São Paulo, Belo Horizonte, Brasília, Boa Vista. Dentro desse contexto, Brasília, pela particularidade de ser uma cidade que vive governo, vamos falar assim, boa parte dos anfitriões que nos recebem são entes públicos ou empresas públicas, que, por sua vez, abrem seus espaços para nos receber prioritariamente no período da manhã ou da tarde. Isso não é um problema. Mas a gente precisa, enquanto Pai Data, contemplar pessoas que não podem estar presentes como vocês pela manhã ou, quiçá, pela tarde. Então, aqui eu faço um pequeno apelo. Você que, de repente, faça parte de uma instituição privada, vamos supor, uma empresa, e tenha interesse em levar o assunto de ciência de dados para os seus colaboradores, ou queira realmente sediar um evento, nos procurem, porque nós precisamos viabilizar eventos na parte da noite para contemplar pessoas que não podem estar por aqui pela manhã ou pela tarde. Tá bom? Então, isso é um pequeno parênteses que eu faço, porque existe um apelo bem claro por parte das pessoas que nos procuram pedindo eventos nesse período. Então, aproveito o espaço para estar deixando isso registrado. Pode passar. Então, assim, o Pai Data Brasília, ele foi estudado, o primeiro encontro dele foi em novembro de 2017. Esse é o nosso 17º encontro, tá? A gente, lá na plataforma do Meetup, já temos passando de 2 mil pessoas cadastradas. E no Telegram, que é o nosso canal de comunicação mais efetivo, a gente já passa de 800 pessoas. Os encontros que nós sediamos, eles já passaram por diversos locais, dentre os quais eu cito alguns. TCU, CFA, Unicub, UNB, o STN, o PASEN, o BEMEC, a INPNEL, o MINC, o STN, a Ministério da Economia, entre outros. Então, assim, caso vocês realmente queiram, de alguma forma, se conectar conosco, esses são os principais meios. A gente tem uma página no Facebook, um Twitter, um Meetup e o Telegram. Mas de todos esses canais, eu indicaria, realmente, o Telegram como a melhor opção para você interagir. Porque, além dos comunicados, dos encontros, é uma maneira de realmente de vocês interagirem com a comunidade local que está se formando. E, realmente, a gente tem vislumbrado um crescimento exponencial nos últimos quase dois anos desse assunto na cidade. Isso é reflexo do que está acontecendo no mundo. Mas, de fato, a gente tem visto cada vez mais pessoas interessadas a saber o que é ciência de dados, a aprender ciência de dados. e, realmente, lá você encontra pessoas dispostas a conversar, trocar experiências, ajudar. Então, fica o convite para vocês ingressarem. Tá bom? O meu segundo parênteses na palavra de hoje é para falar da escola de dados. Vou ser bem breve, porque a questão desse Meetup, como a gente está fazendo aqui, além dessa questão de você estar aprendendo, se expondo a um assunto novo, trocando experiências, a gente, de certa maneira, está ajudando a construir uma nova cultura data-driven, uma cultura realmente orientada por dados. E, para quem não conhece, a escola de dados é uma rede global, que está presente em mais de 20 países, com a missão de capacitar no mundo pessoas em aspectos técnicos ligados à ciência de dados. No Brasil, tem um pouco mais de cinco anos de existência, onde ele, aos poucos, vem capacitando pessoas interessadas a aprenderem um pouco dessa expertise. Então, assim, alguns números, né? Já passaram de mais de mais de seis mil pessoas treinadas dentro de mais de 250 treinamentos, e uma média ali de mais ou menos 31 pessoas por treinamento, com um pico de quase 300 pessoas. e por que eu estou falando da escola de dados, né? A escola de dados, ela está com crowdfunding rodando, que ela está vislumbrando uma tentativa de crescer para poder atingir um número de pessoas maior do que hoje ela tem condição de atender. Então, nessa modalidade do crowdfunding, infelizmente, eu falo, né? É uma coisa tudo ou nada. Se não for atingido a meta estabelecida no recolhimento, eles não ganham nenhum centavo. Então, aqui, simplesmente, vai uma uma força da comunidade Pai Data Brasília para o crowdfunding levantado pela escola de dados para tentar viabilizar essa escalada que vai promover realmente um acesso a esse tipo de informação a um maior número de pessoas que, por sua vez, vai fomentar uma massa crítica para poder trabalhar com esse tipo de assunto e, mais do que isso, mudar, de repente, a cultura das organizações. Então, quem quiser dar uma olhada como pode ajudar, o que eles, de fato, não estão querendo atingir e quais benefícios vocês terão ao colaborar, vocês podem entrar nesse site, benfeitoria.com barra escola de dados e conhecer a proposta. então, fica aí o chamado, e para finalizar, eu quero só explicar como é que funciona a dinâmica do Pai Data para quem nunca participou. Só para fingir curiosidade, você pode levantar a mão quem é a primeira vez que viu um encontro do Pai Data, só para ter uma noção, muito bom. Então, eu acho que é bem pertinente o que eu vou falar. o nosso encontro, ele sempre é composto por duas palestras principais, tá? Que hoje vai ser o Vitor da UNB, aluno da professora Carla, que vai trazer uma palestra bem interessante como fazer para sair dos notebooks e entregar uma feature de um produto real, é um case bem interessante, tá? E o Roberto Morão do Banco do Brasil, que vai mostrar um case aplicado para o setor bancário para avaliação de satisfação de produto. Dentro desse contexto, a gente tem um intervalo após a palestra do Vitor para um coffee break e um networking entre vocês. Após o retorno do networking, a gente tem a palestra do Roberto Morão e após isso a gente tem o que a gente chama de Lighting Talks. Basicamente, é um espaço de 15 minutos que ele pode ser subdividido em até cinco minutos, três pessoas usando cinco minutos, mas para que propósito? Na verdade, é um espaço para a comunidade. Vocês, caso queiram divulgar qualquer ação que vocês julguem interessante para a comunidade de Ciência de Dados de Brasília, vocês podem vir aqui. Caso vocês tenham um trabalho aí que vocês fizeram um blog post, por exemplo, e querem dar publicidade para ele, o espaço é de vocês, na verdade, é um espaço livre, desde que ele tenha, que ele permeie o assunto Ciência de Dados. Então, em geral, a gente vem para os eventos com esse espaço que muitas vezes nem está preenchido. Então, para os que estão presentes, caso alguém queira utilizar esse espaço de cinco minutos para qualquer propósito, como eu expliquei há pouco, me procurem, que a gente cede esse espaço e vocês terão a palavra ao final do evento. Então, a dinâmica basicamente é essa. Então, para, de fato, darmos início ao nosso evento, eu vou chamar o Vitor Moura aqui para apresentar o primeiro case do dia. Bom dia, eu sou o Alexandre Rota, eu sou o VP lá da área de controles internos e riscos e o Mauro tinha me convidado para fazer uma breve fala aqui para vocês, só para dar as boas-vindas. É uma grande satisfação para a Caixa fazer o gols aqui desse pai data, desse 17º pai data. É uma grande satisfação e a gente, se Deus quiser, vai ter um evento abençoado hoje. acho que a ideia da Caixa é sensacional. Eu queria dar os parabéns primeiro ao Mauro, obviamente, aos organizadores do evento, ao time que trabalha aqui com o Data Science na Vincor, o Luiz Inciso, o Thiago, o Fabinho, o Rodrigo. Então, na verdade, a gente tem uma grande satisfação de estar vivendo um momento de transformação na instituição com a consolidação da ciência de dados dentro do nosso banco. É claro para a gente que qualquer instituição que não adentrar a ciência de dados, a inteligência artificial não terá sucesso, terá dificuldade de se manter no mercado, de ser lucrativo no mercado. Então, para a Caixa é absolutamente fundamental que a gente avance nessa agenda. Eu, particularmente, tenho um grande apreço pelo tema e é interessante, o evento de hoje, só fazendo um parênteses, o evento de hoje, para mim, é um fato bastante de grande satisfação, porque, por ter presenciado por ter vivido o ciclo de nascimento e da consolidação da ciência de dados, quando eu, na época que estava fazendo o doutorado, foi mais ou menos a época que saiu aquele livro do Element of Statistical Learning, do Rastri, Michelangelo e Friedman, que é um livro amarelinho da Springer, que é justamente o primeiro livro que consolida toda a parte de Analytics, aquele que vem da estatística e transforma, consolida toda a literatura em Analytics num único livro e, a partir dele, isso foi mais ou menos 2001, 2002, a primeira edição e, a partir daí, você teve a transformação na difusão da ciência de dados no mundo. E, assim, uma coisa que é interessante porque, naquela época, a ciência de dados ainda era uma coisa muito hermética e a gente tinha que programar praticamente tudo. Então, vários dos algoritmos que a gente vê hoje, a gente tinha que programar um em Fortrão, em C ou qualquer outra linguagem e a gente achava que era uma época muito mais gloriosa porque a gente gastava um dia inteiro para programar uma regressão logística e é interessante que, naquela época, o que a gente percebe é que houve um empacotamento de toda aquela teoria matemática que não é trivial, mas o que foi feito daquela época até então foi o empacotamento dessa teoria, da criação de determinadas regras de procedimento e a transferência de todo esse conjunto de conhecimento que a gente vê hoje nos pacotes. Então, toda vez que a gente roda o Python ou o R, eu sou um usuário muito mais do R hoje em dia, mas o que a gente vê é justamente isso, toda aquela teoria matemática você coloca isso dentro dos pacotes, então, naquela época a gente ainda discutia qual seria o melhor método de validação, se era o K-Fold validez, se era o leave-one-out, já tinha toda essa discussão e hoje meio que o K-Fold está consolidado, agora tem um repeat do K-Fold, tem outros avanços em cima disso, mas assim, é muito interessante isso, muito interessante como tudo aquilo foi empacotado em um conjunto de rotinas que hoje está amplamente difundido e amplamente disponível. de certa forma, para a minha geração foi meio que frustrante a gente hoje trabalhar com Python e R porque a glória se foi, a glória de programar tudo aquilo na mão não existe mais. Hoje em dia, outro dia, cadê o Lemonyet? Não sei se o Lemonyet está chegando, o Lemonyet apresentou uma rotina lá em Python que você colocava a variável X, colocava a variável Y e ele simplesmente testava lá 100, 200 modelos, usava lá qualquer regra de entropia ou regra de gine para escolher o melhor modelo e simplesmente cuspia o melhor modelo para você. Então, na minha época a gente tinha que programar tudo isso, demorava semanas para fazer tudo isso e hoje em dia você faz com duas linhas de cópia. Bom, de toda sorte, por outro lado, é uma época eu diria que é muito enriquecedora, a gente vê a comunidade mergulhando em outros tipos de reflexões, a gente já tem um crescimento da Engenharia de Features, que naquela época nem se pensava de forma tão consolidada, a questão de como a gente cria as amostras, então tudo isso são coisas que cresceram também nos últimos anos e é uma grande satisfação que isso tudo esteja consolidado aqui no ferramental que todo mundo utiliza. Então, novamente, só fechando aqui, é uma grande satisfação, espero que vocês tenham um ótimo evento e muito obrigado por estarem participando do Pai Data hoje. Obrigado. Obrigado.